Olá, aqui é o Gustavo Lagares falando da Amostar do Web, do Segredos da Audiência. E hoje eu estou gravando esse vídeo para te mostrar este e-book, que é um dos materiais mais baixados em nosso site e no nosso blog. Se você quiser baixar esse e-book agora, gratuitamente, acesse o segredosdaaudiense.com.br, deixe seu e-mail ali e baixe esse e-book totalmente grátis. Se você quiser acessar o blog, você pode acessar o segredosdaaudiense.com.br e encontrar este e-book ali também, e também outros materiais que com certeza você vai ficar muito interessado. Bom, este e-book, ele conta 10 maneiras de como aumentar suas visitas vindas do Google, que é uma visita orgânica. Em outro infográfico também a gente mostra que o Google, ele é o site mais visitado do mundo e abrange 80% de todas as pessoas que acessam a internet. Então, se você conseguir aumentar suas visitas vindas do Google, com certeza você vai ter um resultado surpreendente e muito, muito bom mesmo. Nesse e-book, no primeiro capítulo, a gente vai te mostrar o que é buscado no Google e como você pode entender o seu público. No capítulo 2, você vai entender um pouco melhor sobre visitas orgânicas e ranqueamento do seu site. No capítulo 3, as 10 maneiras que o Samuel usou comprovadamente para aumentar as visitas nos seus sites. Bom, para quem não conhece o Samuel, o Samuel Pereira é fundador do Segredos da Audiência e nesse curso ele mostra metodicamente como ele conseguiu mais de 35 milhões de visitas nos seus sites e isso em menos de 3 anos. Então, com certeza é um resultado muito relevante e com essas técnicas que ele ensina, você pode aplicar no seu site hoje mesmo. Então, baixe o e-book e leia que você vai conseguir um resultado muito bom mesmo. No capítulo 1, você vai entender o que o seu público busca e o que é buscado no Google. A gente sabe que o Google é uma das ferramentas de busca mais usadas no mundo. Então, se você conseguir entender bem o Google, você vai conseguir trabalhar com ele de uma forma melhor e, consequentemente, conseguir melhores resultados também. As visitas orgânicas, para quem não sabe, são as visitas que chegam no seu site sem que você precise pagar por elas. Então, ela vai chegar no seu site automaticamente por indicações ou até mesmo por resultados de buscas no Google. Essas 10 maneiras de você aumentar as suas visitas são bem simples, mas muita gente deixa de fazê-las porque não conhece muito bem o Google e não sabe como funciona. Então, o Samuel disponibilizou esse conhecimento para a gente, para colocarmos nesse e-book, para você fazer isso agora mesmo no seu site e conseguir aumentar as suas visitas. Você vai aprender como otimizar o título do seu site, das suas páginas, do seu post, de uma forma para que os mecanismos de busca o encontrem com mais facilidade. Você vai aprender também a ranquear as suas imagens. Muita gente deixa de ranquear imagens por falta de conhecimento, mas você vai ver que é bem simples ranquear as suas imagens no Google também. Isso também traz muitas visitas. As imagens, talvez, elas sejam uma das coisas mais buscadas também no Google. Então, se você deixar de atrair esses visitantes, você vai perder, com certeza, muita audiência, muito tráfego. Você vai aprender também a ranquear os seus vídeos de uma forma melhor, ranquear suas fanpages, suas redes sociais. Você vai aprender melhor sobre o domínio do seu site, como o domínio do seu site pode ser mais otimizado. Você vai aprender sobre o conteúdo, como o conteúdo rico engaja a sua audiência, engaja o seu tráfego. Você vai aprender também sobre o encaixe interna, sobre as atualizações que você deve fazer no seu blog, qual a melhor maneira de atualizar o seu blog. Você vai aprender também sobre parcerias, que realmente agregam valor para o seu site. Não apenas parcerias por parcerias mesmo, mas sim parcerias que vão dar um resultado muito satisfatório para o seu site. Você vai aprender também como as redes sociais podem ajudar no ranqueamento do seu site. Então, são coisas bem simples, mas que talvez você não aplique porque você não tem esse conhecimento ainda. O Samuel, ele conta na história dele que ele ficou 10 meses trabalhando com o seu site sem ter resultado algum, errando muito, aprendendo muito. E é a partir daí que ele conseguiu criar esse método, que é o Segredos da Audiência, onde ele te ensina passo a passo tudo o que ele fez para conseguir construir uma audiência de mais de 35 milhões de visitas. Então, baixe esse e-book, leia ele. Você vai aprender técnicas simples que talvez você não tenha usado ainda. Então, a gente pede que você baixe o e-book, leia e aplique. Depois você vem aqui e nos conte o resultado nos comentários desse vídeo, nos comentários do blog. Eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado excelente se você aplicar essas técnicas no seu site hoje mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Baixe o e-book e aplique. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí